O vento é leve, é brando, é frio O vento é leve, é brando, é frio Não sopra ainda o vendaval da ira Não vieram as rajadas do grande apelo Mas se alguém perguntar A esse que dorme, se quer ser despertado Ele dirá sonolento e aconchegado feto Que não sopre o vento Ele dirá sonolento e aconchegado feto Que não sopre o vento